Bem pessoal agora começamos o vídeo com uma nova aplicação um novo coisa que eu vou mostrar para vocês hoje hoje vai ser hoje vou mostrar uma aplicação de música DJ quem gosta de fazer músicas tipo quem gosta de modificar músicas fazer suas próprias músicas esta é uma boa aplicação o nome da aplicação é edging DJ é só procurar em DJ depois vai aparecer depois eu meto na descrição ok eu meto na descrição do vídeo o nome da aplicação mas bem pessoal hoje eu vou mostrar como fazer como modificar uma música que vocês gostam que vocês querem mudar estão a ver bom pessoal eu vou começando explicar como é que isto funciona então vocês estão a ver esses dois mais que estão aqui a piscar vocês carregam neles vai aparecer um monte de negócios aqui para vocês escolherem eu já tenho a música aqui preparada para avisar eu tô gravando o móvel da minha mãe porque o meu móvel não dá para gravar por isso que apareceu aqueles negócios assim mas bom pessoal vocês estão vão ver que isto é como no computador quando vocês já viram algum DJ assim numa festa assim é como no computador só que é um pouco menos no goçado mas bom pessoal eu vou começar a te explicar fx é aquilo que vocês vão utilizar para dar um vocês vão ver quando eu começar a música isto aqui é para dar um aceito mais forte na música tipo base aqui para ficar mais forte este negócio aqui que eu estou mexer é um negócio para dar mais forte a música este negócio aqui é para meio que vocês ouvem que nem estão num salão numa discoteca este aqui é eu não gosto muito e isto aqui é meio que a música faz assim vocês vão entender quando eu começar mas vamos só deixa de explicações e vamos lá para a primeira parte do negócio pera deixa de chegar aqui modificar assim isto aqui é para a música repetir-se então calma vamos lá acabou saindo aqui se acontece pessoal viram vamos lá vamos lá Legenda por Sônia Ruberti Sempre que vocês carregam naquele negócio, este negócio que eu meti aqui vai sair. Agora vai começar. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti